Gente, a saideira é pra vocês, fiquem com Deus, obrigado! Simão! Tirar as roupas percorrendo, tá bom? Eu já não sei mais o que faz com o teu coração Tive um dia mais, dormindo a situação Tive um pouco grande, e assim me leva a você E quanto mais tem que fugir, mais o que faz com o teu imagem A situação tem muita paz, dois anos e os meus mentiros Meus mentiros, eu sou fiquem com Deus E se eu me entregar, se ela me for Sou doente, apaixonado, e ela tem razão Se for a ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir, e ela diz que não Procura entre os outros, o que é todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Reserro ser o seu valor e não ser escravo Espero que essa paixão tenha um povo final Se não, adeus, chau, chau E se eu me entregar, se ela me for Sou doente, e te apaixonado, e ela não tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir, e ela diz que não Meu coração apaixonado é por metade dores Procurar entre os outros um e ver todos os amores Espero que essa paixão não me deixe mal Não quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser o escravo Espero que essa paixão não venha por final Meu coração apaixonado é por metade dores Procurar entre os outros um e ver todos os amores Espero que essa paixão não me deixe mal Não quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser o escravo Espero que essa paixão não venha por final Eu sou o seu amor e não venha por final Meu Deus, obrigado! Muito obrigado! Eu sou o seu amor e não venha por final Eu sou o seu amor e não venha por final Eu sou o seu amor e não venha por final Obrigado.